Porque nele vivemos, nos movemos e insistimos Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao Senhor dos Exércitos A todos a paz do Senhor Queridos, estamos aqui com o nosso amigo, irmão, camarada, Felipe Graças e paz, irmão Felipe, por favor, contra a face do Marvão Mendes Por favor, expressa para nós aqui, internautas Como foi o seu encontro com Jesus? Está com a oportunidade? Nosso Deus foi espreito, Gilmar Abre a tua boca Pai, que paz, que coloca a gente no espreito Porém, já vim do peixe evangélico, minha família era evangélica Com oito de idade, oito anos de idade, entrei no Ministério dos Anjos Estava congregando ali Com doze anos, Deus falou que eu ia ter que conhecer a realidade do mundo lá fora Porém, com doze anos, saí para o mundo e conheci a realidade Conheci o mundo do tráfico, da prostituição E porém, muito tempo depois, depois de um ano e meio, começou a levantar os profetas do Senhor Falando que o tempo estava chegando E porém, passando mais um ano, se contemplando três anos Deus falou, sai na hora, chamado, nem se cumprir a promessa Eu falei, eu não quero E porém, Deus disse, eu te trago nem que seja com o pé só Eu falei, então tu vai ter que me levar com o pé só, Senhor Porque se tu é Deus que vai fazer isso, Deus me livrando já no mundo da morte Da traição, que o mundo jaz do maligno, como diz a palavra de Deus E porém, Ele estava ali na roda dos encanecedores com os amigos Dizia eu assim Porém, quanto ali muitos batiam nas minhas costas com aquela unha de gavião E eu alegrava, tinha dinheiro, tinha bebida, tinha tudo Mas porém, não tinha a felicidade que eu tenho hoje dentro do meu ministério Porém, hoje Deus abriu a porta do céu para mim E no dia 12 de... Na Páscoa, eu resolvi me reconciliar com Deus vivo e verdadeiro Porém, estava eu já quebrado, como Deus disse Porém, não andava direito Por causa que a madrugada já tinha sido longa E porém, eu entrei na igreja drogado Saí do meu lado, antes de eu sair E entrar dentro do carro para ir para a igreja Eu tinha cheirado Ali umas gamas de cocaína no meu quarto, escondido E porém, Deus falou Eu vou te pegar hoje Eu falei, não tem como Meu coração está fechado E porém, como muitos dizem Você quer virar homem? Tenta correr E Deus falou Não tem noção de se esconder mais Chegou o tempo E Deus falou Você veio pelo amor ou pela dor Eu falei, eu vou pela dor Porém, quando eu estava ali dentro daquela igreja Ali se fez uma peça Porém, que comoveu muito meu coração E Deus falou Filho, é hoje que eu te quero E eu falei, hoje não E porém, Deus ali usando meu sobrinho Que porém, hoje já está a aparecer Ali, Deus usando a boca dele E ele começou a falar comigo E aquilo dali foi quebrantando meu coração E porém, Deus falou Chamados, vai chegar E é hoje Porém, ali quando terminou aquela peça Eu fiz o apelo, bastou E eu estendi minha mão E falei, eu estou estendo minha mão toda vez Porém, dessa vez eu vou sair da igreja de novo Mas porém, ali Deus falou Agora eu pego nas tuas mãos, filhos Porque na outra vez eu falei Hoje eu seguro na tua mão, Jesus Mas naquele dia Deus fez uma promessa Dessa vez eu pego na tua mão, meu servo E te dou força pra caminhar E porém, eu falei Deus, eu estou necessitado disso E porém, passando ali um mês Eu ainda mando dentro da igreja Deus me batizou em línguas estranhas E porém, eu falei Deus, eu quero descer as águas Mas porém, liberte do cigarro E fiz essa promessa pra Deus Que assim que eu descer das águas Ele me libertasse de todos os vícios Eu desci as águas No mesmo momento que eu desci Veio uma vontade de fumar forte Mas porém, Deus falou Resista a tua carne Eita, Naravá Comandec Porém, a palavra de Deus diz Resistirá a carne Naravá Comunúvia Eita Você que está aí escutando Essa mensagem Porém, resista a tua carne Porque olha Eu fiz um teste por esse dia E aí eu estava vendo como o mundo Estava lá fora e fui para uma festa Na madrugada E porém, chegando ali Eu parei Dei meus braços e vi Que Satanás tinha pra oferecer E porém, nada me satisfez Porque olha Hoje eu tenho a presença de Deus em mim Ele apita em mim Assim como Ele apita em você Porque olha Amado Você acha que Deus não está contigo Mas só você deitar Levantar E sentir a presença dele Ele está contigo E porém, ali Olha, homem Deus fez uma promessa comigo Com dois bens dentro da igreja Deus colocou um ponto de pregação Na minha mão E porém, hoje Para honrar a glória do Senhor Eu sou um servo Na presença de Deus Porém, amado Eu tenho algo para te dizer Se Deus te fez uma promessa Tu não vai morrer Porém, se tu está perdido No mundo das drogas Da prostituição Pode crer que tem um Deus Que vai te tirar E porém, assim como Ele me tirou do mundo Do tráfico Do doze Do cinco, sete Ele vai tirar você Não importa qual seja a situação Porque, meu Deus Ele vive Ele vive Felipe E que E que mensagem Você Daria Para aqueles que estão Perdidos no mundo da prostituição No mundo das drogas Que mensagem Que você De forma objetiva Expressa aí E faça o apelo A todos que estão agora Nos vendo Ou seja Você que está em Israel Estados Unidos México Todo Brasil Faça aí O apelo A esses que precisam De Jesus Amado Só tenho algo para dizer Seis João capítulo 3 Versículo 16 Que diz Deus amou o mundo De uma tal maneira Que mandou seu filho Unigênito Para nos salvar Porém, ele derramou O sangue dele Na cruz Pelo meu E pelo teu pecado Porém, dê um passo Para Deus Para que ele venha te salvar Porque a palavra de Deus Desanda na verdade Ela vos libertará É só você dar um passo Que Deus vai te atender Como diz a palavra de Deus Clama a mim Eu vou responder A partir do momento Que tu começar a clamar O nome de um Deus Ele vai responder A tuas preces E pode ter certeza Que ele vai pegar As tuas mãos E te dar a força Para caminhar Essa é a mensagem Que eu tenho que te dar Então você que está me ouvindo Permaneça firme Nos caminhos do Senhor Mas nós Perseveraremos na oração E no ministério Da palavra A todos Feliz a paz Do Senhor Amém Amém